E salve máfia, belezinha? Aqui é o Victor continuando com nossa série do Dark Souls 2, exatamente onde a gente parou. Eu espero que vocês estejam curtindo a série até aqui, eu tô gostando pra caramba de jogar esse Dark Souls 2 e relembrar ele, galera. Nossa, uma perspectiva totalmente diferente, mano. E vai ser o seguinte, queria pedir pra vocês fortalecer, entendeu? Divulgar pro seu amigo aí. Porque esse capítulo aqui, tá? É o capítulo que a gente vai quebrar o jogo, né? A maioria dos jogos são os que eu jogo, né? São todos praticamente. O 2 é o que eu menos jogava, né? Vocês podem ver aí pelos vídeos do canal. Então, tipo, na maioria desses jogos, mano, sempre tem um esqueminha que a gente quebra, né? Os detonados a gente quebra o jogo mais no começo, né? Tipo, Bloodborne, então nem se fala, né? Segundo capítulo ali, isso é quase imortal. No caso do Dark 2, a gente vai quebrar ele agora, só que é reta final da campanha principal, tá? Bom, é isso. A gente vai ir pra... Cripta de mortos-vivos. Isso, é aqui. Vamos lá. Acho que tá de boa a webcam ali, né? Tô gravando no escuro, cara. Toda a luz apagada. Tá um calor do caramba, mano. Mas, pelo visto, ele tá de boa. Tô gravando no escuro. Sim, sim. Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na cripta. Acho que eu já peguei o itemzinho que tinha aqui, né? Quando a gente chegou aqui a primeira vez, né? Não, peguei, não. Então, se eu não peguei, eu acho que tem um bichinho aqui também, mano. Aqui mesmo, não é? Ó. Que safadeza, né? O bagulho tem que ser no hit perfeito. Tome, tome, tome. Fado que eu, no Dark 2, eu não manjo muito tempo de parro, tá ligado, dos caras? Porque eu não conheço os golpes, né? Isso aqui, ó. Você viu que não acertou, né? Um hitbox maluco ali. Toca o cara, toca o cara. Nossa, já envenenou. A vida vai descendo, mano. Pouca ideia. Cara, que raiva que me dá, mano. Pelo amor de Deus. Que bicho ladrão, mano. Esse cara ainda me prensou no canto ali ainda. Você morreu, sem vergonha. Você morreu, sem vergonha. A gente vai ter que pegar uma armadura melhor, mano. Porque essa aqui é sem condição... Tipo, ela é boa, tá ligado? Por causa dos farms e tudo mais. Só que assim, você leva um golpe e você fica travadão ali, né? Toma, seu bosta. Vou focar e destruir rápido aquele feiticeiro lá, mano. Tranqueira, morre, tranqueira. Fica trocentos carinhas ali ajudando. Vem, né? Vem, né? Procuse negros de Lade e Cajado da Bruxa. Calma. Humor. Lá. Carnalho em frente. Mentira, não tem ilusão nenhuma aqui. Eu amo você. Muitos mortos restam aqui na paz. Luz. Oh. Eu sou um finito. Essa tarefa foi dito para mim. Muitos souls restam aqui. Algumas ricas. Você vai encontrar em muitos castelos, mas eles restam aqui agora. Talvez, no passado, os humanos eram o antigo rei da vida. Que queira. Este lugar é bem-vindo a todos os que a morte é. Diga-me o que você fez. Aprender gesto. Comprar item. Levar uns três cogumelinhos de Elizabeth. Essas que não tem, tem que comprar, né? Se você está buscando platina. E essa aqui, a piromacia calor. Essa aqui já tem. Chegou a hora de a gente usar a força, hein? Estava esperando esse momento. Nossa. Aqui não é igual o Dark 3, tá ligado? Dark 3, se você rola e dá um toquinho para o lado, ele já troca o item, né? Aqui não, mano. Aqui você tem que estar com o personagem parado, saca? Aqui não, cara. Não, aqui não é errado. O que você tem que fazer é usar essa força nos bagulhos que respawnam o fantasma, saca? Que daí se você destruir ele, eles não conseguem respawnar mais, né? Tipo aqui, ó. Pode descansar na fogueira, ó. Tem que ir até já, ó. Tchau. Tchau. Toma, toma. Cabeirinha, você vai vir ajudar aqui mesmo, meu. Olha essa merda aí. Nossa, cara, vou te arrebentar, meu. Precisa aprender. Não tem condição, bicho. Dar perro aqui é difícil, não. Agora você... Filho da mãe. Eu não consigo entender uma coisa. O bagulho tá focado, saca? No inimigo. Aí você tá batendo. Simplesmente ele começa a bater fora do inimigo. Mesmo focado, mano. É que a hitbox da Rapier é muito precisa, né? Tipo, tem que ser na pontinha dela mesmo. Toma. Um flechado é bom? Deixa eu ver. Ah, dá um dano considerável, né? Se quiser lutar mais safe, mano. E é cheio desses carinha, né? Aqui, presta atenção. Vamos destruir isso aqui. Agora vamos correr aqui. Batalho. Vamos praticamente. Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Tem que ficar esperto Aqui vem um monte desses carinha aqui Pra tocar assim, a gente chama fantasma nessa parte aqui, mano E tem um monte de inimigo com casca grossa, né Borboleta Vamos meter flecha de veneno aqui, ó Pronto, envenenou Cautela Já falo em cautela, tenta dar o perro Num bicho doido desse, né Dois, três Venenou de novo Tô pegando o time dele, mano Acho que aqui tem também, mano Não tem mais nenhum aqui Opa, é aqui, ó Rapaz, não fiz isso não Tem mais um? Faca de arremessa envenenada, 15 Tem 49 no total, né A gente não pode usar Mas matando esse boss Vai pegar a lâmina de raio O juramento sagrado, né Que é dois bagulho top, né Opa, é aqui mesmo E então? E aí 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 Jesus amado, você viu isso? Acho que isso aqui não tem como não, mano. Isso aqui envenena? Ah, foda-se, você vai usar o bagulho e o cara corre pra cima, é três anos pra tomar isso aí, mano. Muito arriscado, mano. Não vou morrer pra você não, mano. Nem fodendo. Nossa, tem que saber o time desse bagulho, mano. Dá pra acertar, mas tem que saber o time. Ele tem um delayzinho, né? O cara bateu pra frente, mas acertou nas costas, mano. Três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Tá pronta não, você tá morto, mano. Você tá morto, filho. Tente, chefe. Esse bicho aí é muito estiloso, né? A gente vai voltar aqui pra resolver com ele depois. Anel do rei. Tem o osso do regresso? Não tem um osso do regresso, cara? Não tem. Voltar de a pé. Vamos, mano. Segue. Tem um itenzinho ali na frente, mas eu acho que não é nada importante não, mano. Vamos pegar, né? O desencargo já tá aparecendo ali no mapa, mano. Tempero simplório, é importante sim, mano. Muito importante, aliás. Super normal, né, cara? O bicho fica no meio da escada, mano. Mas, peraí, qual que é desse cara, mano? O que que tem aqui? Trapas do prisioneiro. 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 Semente de fogo é importante também, né? Acho que tem uma... Ah, tem uma outra escada aqui que a gente não foi Putz, quebrou minha rapieira, só que faltava Dedo ressecado, braseiro, adversidade, titanita cintilante Pedaço de titanita Corre, filho, corre Acabou a força também Visão de escada Ah, tá, visão de escada, porque tem uma escada ali, mas não funciona, né? Viajar majula fogo distante Bom, nesse momento do jogo a gente poderia matar o boss final agora, né? Que tem o anel do rei, acabou o jogo, né? Mas lógico que a gente não vai fazer isso, tem muita coisa ainda, mano A ser explorada, né? DLC e tudo mais Comprar item Comprar item não Reparar arma, armadura Eu escuto a mais sete Esse escudo aqui, mano É o gota floração Esse aqui faz voltar a vida, né? Não é? Recupera energia Mas não é merreca, né? Tá, feito isso A gente vai vir aqui, ó Em Sela de Strayed Juramento sagrado E a onda asta A alma da autoridade real dos ratos E o juramento sagrado É Com o juramento sagrado Acho que a gente nem vai poder usar ainda, hein? 25 de fé Mas ele quer 3 slot de conhecimento, mano Tá bom Viajar para Bifurcação em ruínas Machado grande Cavaleiro negro Com esse bichinho aqui Olha o daninho do cara, né? Normal Muito roubado, mano Muito dano, velho Acho que eu vou colocar Proteção de aço aqui, viu? Proteção de aço 2 ainda Que já já vai ter o farm Absurdo, né? Aí Só alegria Sinal do rei Sinal do rei Sinal do rei Sinal do rei METAL E PROTECÇÃO DE AÇO METAL E AÇO 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 MÁSCARA NEGRA E CAVEIRA DISFORME MÁSCARA NEGRAS MÁSCARA NEGRA E CAVEIRA DISFORME GANDA AÇO 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 106.000 Eu liguei esse jogo aqui, galera No Play 4 A versão de Play 4 no Play 5 É totalmente diferente A versão de PC para a versão De Play Não tem uma versão nessa altura Para você jogar no console Infelizmente Claro que o PC sempre acaba sendo Superior Por conta de hardware e tudo mais Mas não é a fluidez desse jeito aqui Mas de jeito nenhum Totalmente diferente Eu acho que eu fiz alguma coisa Errada, porque eu lembro de ter que chamar Lucatiel aqui nesse momento Não creio que eu fiz uma Pesteira desse calibre De tacar o arco e dar o parry no cara Não, vem cá, mano Não, vem cá Não, vem cá Não, vem cá Não, vem cá Barulho do bichinho, tá vendo? Barreira mágica grande Outro item de platina Rapa Ele caiu no chão Que nem quando ele leva um parry Não tinha como finalizar não Cerimonial do norte 2 Mercenário Luet Bora Tá paradão aí, irmão? Opa Inseto luminoso Grande alma de guerreiro corajoso Rapaz, meu cara Toma 1600 Tem muito HP, bicho Se eu não me engano Nesse local aqui É onde tem o NPC Que dá uma quest assassinato, não é? Imagina a petrificação Dessa tranqueira aí Dois mil de dano Fica por isso mesmo A estátua bloqueia o caminho Brasileiro de verticidade mais dois Tente fogo então Tente fogo então Será que ele é bom Quanto a flecha mágica Mano, ele tem HP Pra caramba Esse daí, velho Bom que ele ficou distraído com o NPC Tente travar a mira Esse mundo tem nada, né? Vamos seguir em frente Ah, tem um bicho aqui, né? Ah, tem um bicho aqui Envenenado Não envenenou, cara É preciso o ataque Só isso, mano? Não envenenou, cara 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 É, morro balheiro não acertar ele, né? Não, não. É, morro balheiro não acertar ele. É, morro balheiro, morro balheiro. O que é isso? Alguma coisa na parede que eu não tenha visto, mano? Opa, olha só, mano. Mas nada ali também, né? Opa, olha só. 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 Tá de brincadeira. Olha onde os hits do cara tá pegando, velho. O cara tá batendo num lugar e tá acertando sem o outro, mano. Eu vou desequipar tudo, mano. Opa, olha só. 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 bobo da cor. Opa, olha só. Opa, olha só, olha só. Opa, olha só. Ilusão em frente? Ah, é. Ilusão em frente porque aqui é a fogueira, né? Show de bola. Aqui não passa. E aqui? Trancado. Oh, tá outro daquele pra enfrentar. Tá aquele envenena? Acho que não, hein? Venena não, mas senão eu já tinha envenenado. Tchau. 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 Exagerado Tá quase quebrando de novo minha arma, né? Se eu cair aqui, é aquela salinha que eu peguei os itens. Jesus amado, metade da vida, mano, vambora. Ai! O que é que você ac喂? Acabou. Esse mímico não morre, né, mano? Trancado também, velho Trancado também, velho Olá É óbvio, né, é óbvio, né, quando você levantar você leva mais uma Totalmente justo Valeu, que câmera, mano? Valeu, né, mano? Falta que em co-op ele tem muito mais vida, né? Caraca Morreu por envenenamento no ar, né? É isso Cama de dragão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vou ficar se tem uma paredinha aqui, acho que não Esse ninja dragões, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxado aqui na primeira Só tentar ir pro final da fase Pra pegar o item que permite a gente ir nos gigantes, entendeu? Daí depois, se precisar, a gente volta e explora Se faltar algum item, vou dar uma olhada também Ah, pena de Stenia Retorna a última fogueira em que você descansou, né? Só que isso aqui volta infinitamente, essa aqui, né? Não sei, eu acho que não é essa pena aqui que volta infinitamente, não, viu? Não, cara! Nossa, esse é o cúmulo, que é da sacanagem Agora que vai acontecer, eu vou voltar lá no começo da fase, mano Vamos lá Agora João, a gente tem que voltar lá no início da fase Tem um item pra você cair certinho ali pra pegar, né? Não bastasse o golpe do cara ser roubado Você ainda fica ali uns 10 minutos no chão Aqui não pode rolar, não Nossa senhora, meu irmão Que isso, velho Não lembrava disso aqui não, mano Porque a gente tem um homem que vai ser fãs O que você tem um homem que vai ser fãs? Pega-se, você está cair Aqui nós somos fãs, nós estamos perdidos E nos triunfos Todos os homens confiam o fãs Mas é isso, é um certo? Certo? Não é? Eu sou fãs, eu sou fãs, você é um homem Agora Seja ele Sim, meu Deus. Esse aqui você não pode fugir da batalha, senão os carinhas vão te atacar, né? Matar um por um. Calma aí. Aqui, né? Máscara, julgamento. Veste, julgamento. Braçadeira e malha, julgamento. Um desses aí que não tem escudo, mano, eles tomaram quatro flechados e tá envenenado, velho. Não se atreva atacar ele. Tchau. 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 Jesus amado o Power Stance do cara brabo Aqui no Dark 2, cara, você com todos os acessórios de voltar a estamina mais rápido É a mesma coisa que você tá jogando, sei lá, mano, o Dark 3 sem nenhum desses itens A carta azul é na esquerda e na direita Deixa eu ver se você tá querendo atacar eles, né? Esse aqui é brabo, mano Ok, esse aqui seria legal na Thumbnail, mas o problema é que tem outra coisa que eu quero usar nessa Thumbnail aqui Que é o título do vídeo mesmo, saca? Ah, não, mas vai ter a Thumbnail dele Vai ter Eu vou voltar aqui Coração da Neblina de Cinzas É isso? Majula fogo distante Agora que o bicho vai pegar, meu irmão Já meta não Mete aqui, ó Inteligência Inteligência 13 Estão preparados para os 10 milhões de alma Viajar para Torre cardeal Agora daqui A gente já pode tirar a proteção de aço Já vamos colocar esse anel Que dá mais alma Tem que fazer umas coisinhas antes Vamos aqui Aí é aqui Deixa eu ver Não Esquece É aqui, ó Aqui Não, não é nesse É naquele que tem um carinha que aparece na hora com Dois malucos com escudo, pô Morre Desceu da escada Aqui, ó Aqui vai ser o grande farm Beleza Não acendi esse bagulho aqui o jogo inteiro, mano Seja por isso Resolve já Eu lembro que a primeira vez que eu joguei nesse farm que a gente vai fazer daqui a pouco Eu fui, tipo assim, até level 400, mano No jogo e não foi muito tempo de farm, não, tá? Tipo, sei lá Algumas horinhas já era level 400 Do 100 e pouco pra 400, mano Ah, você tá de brincadeira Que eu tô falando com o NPC, jogo Isso mesmo Foca em um e bate no outro Vai dar certinho Vai ser uma coisa maravilhosa Tu é inimigo de primeira fase, rapaz Você tem coragem de adentrar esse mapa aqui, mano Toma aqui Tchau 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 Primeira memória de gigante... Primeira memória de gigante... Primeira memória de gigante... Isso aqui é a definição máxima do hitbox ladrão... Não tem... É isso aí... Entendeu? Se você não sabia o que era o hitbox ladrão... Você vê a distância... O cara dá hit fantasma sem dó nenhuma... Pronto mané, está envenenado... A arma de um grande herói... Fragmento grande titanita... Abulhador... Cara, quem que me acertou isso aí? É os caras da besta aqui, né? É que aqui esses malucos não estão rolando, né mano? É que eles são humanos mesmo, né? Não sei se lá tem coisa importante lá em cima... Vamos, vamos... Será que dá tempo de pegar o item que tem lá em cima? Vamos, filho... Sobe... Rapaz, como é que chega ali? Ah, se ferrar, mano... Rapaz, ali eu não sei não... Mas eu sei que aqui é a alma de gigante... Então... Só passar, mano... Então concluímos a primeira alma de gigante... Só voltar, mano... Tem uma armadura que fica aqui que o pessoal comentou... Comentou dela, pega ela... Depois eu vou lá e pego, tá ligado? Isso aqui... Drangleic... A menos que essa armadura... Ela tenha algum status que eu não sei, né? Drangleic... Cadê esse Drangleic, mano? O cara é esse Drangleic, mano? Não sei o que é, não sei. Talvez o Pada, né? Eu até sei qual a armadura que a gente vai usar depois Aquela de Faran lá, tá ligado? Inclusive eu tenho uma estátua dessa, viu? Eu mostrei no... Um vídeo meu de coleção Soul, saca? Bom, aqui é isso Aí aonde que é o outro? Subindo a escada Subiu a escada É aqui É aqui, é aqui Subindo a escada Mano, aqui vamos rápido, velho O que? Você não é um dos nossos, quem você é Se você é, se você é guiado Eu sou Drummond Quem você é Eu vou apenas mencionar E mesmo Seja bem, é o vencedor O vencedor do Senhor O que aconteceu? Tá bom, não rodou Uma coisa aqui Uma coisa aqui Semente de fogo Importante, né? É bug ou o quê? Parece um bug Tá bom, não rodou Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, é veneno, mano. A real, você precisa matar o gigantão principal mesmo, né? Nem precisa matar esses aqui, mano. Você vai passar ali, ele dá dois hit. Cuidou? Não tem um auxiliando ele de cima do telhado, mano. Ô, levanta, filho. O que é isso aí, mano? Que robalheira. Como é que você tem coragem, mano? Cara, o bicho não deixa passar, não, mano. Opa, o que é isso aqui, mano? Petrificado. Tem mais um. Ah, não vai dar tempo, ó. Aquele canalha dos bichos ficou entrando na frente. O bug na porta. É brincadeira, viu? Não vai dar tempo mesmo. Pode esquecer, hein, com esse hitbox aqui. Olha isso, cara. Quanta mentira pra um lugar só. Deu tempo? Deu tempo de pegar uma alma de gigante, mano. No último segundo, velho. Já compensa usar a pena agora, hein? Pronto. Agora sim nós vamos quebrar o jogo mesmo. Porque daqui... A gente vai cair aqui já. Pouca ideia. Vamos correr aqui. Senta os bandalhos nesse merda aqui, ó. Vai colocar o anelzão... Do rei. Só pra abrir o portão mesmo. Descansa. 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 Coloca esse chapéu aqui. Mesmo que não esteja funcionando. Porque você não tem status. Tem importância. Porque ele vai dar mais alma, tá? É... O bobo da corte. Do trás você coloca o Tseudora, mano. Aqui, ó. E aqui o Tseudora também. Mesmo sendo mais fraco. Só deixa a manopla do bobo, né? Cadê o Tseudora? Tem importância. Senão nível 1 mesmo. Nível 1 mesmo. Nível 1 mesmo. Aqui é isso. Mesmo a animação de entrar na alma de gigante. Só que esse aqui é o chefe dos gigantes, né? É o mais forte de todos. Na primeira vez que você estiver fazendo a quest, pode chamar o Benhart, tá? Chamou, já vai, já, mano. Corre rapidinho pela esquerda. Cuidado com a vida sempre, né? Prazer, a diversidade. Mandou a pedrona. Jesus amado, mano. O bagulho tá dando muito dano. É porque também essa mastra não tem status pra usar. Pronto. Chegou aqui, você tá garantido. Coloca sua flechinha de veneno e manda nele, mano. É que, nossa, no colopio com o Benhart, esse bicho fica com uma vida, assim, descomunal, né? Tem que usar uma ervinha, mano, pra botar essa estamina mais rápido, vai. Esse aqui é só esquivar. Aqui ele não consegue chegar, tá? A gente vai voltar a sobra aqui já, já. Aí ele não consegue vir aqui, não, mano. Máximo que ele faz é uma espadada pra frente, só se desviar. Pronto, tá lá, vencemos. Afinidade com gigantes. Alma do Senhor dos Gigantes. Saiu aqui, mais a alma de gigante que vai diminuir a força. Força do Vendrick, né? Não, no final. Aí, o que que você faz, mano? A gente quebrou 156 mil? Já pode queimar aqui mais um braseiro de adversidade. Eu tenho que ficar esperto agora. Porque a Tseudora tá zero e a cabeça não funciona, tá? Pode, agora nem precisa chamar ele mais. Pega de novo o braseiro, que vai ser infinito agora os braseiros aqui, né? A estátua veio, eu costumo voltar, mano. Mas tem esquema de passar direto, mano. Agora mesmo em NG mais, você vai ver que vai ser mais rápido pra matar ele, mano. E tá solo, né? Vai, filho. Troca de arma e quebra essa merda. Ó, esquiva desse pro lado e taca ele pau. Taca ele flechada nele, ó. Só uma esquivinha pro lado, não tem mistério. Não tem importância, não. Nossa, mas estamina, um pouquinho mais de estamina que tiver vai fazer uma diferença. Calma. Não, não faz que vai. Tome. 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 Caraca, como é que você acertou aqui, mano? Ainda pega ainda o rng muito ruim, porque é difícil ele vir até aqui, mano. Calma. Calma, que a gente já vai upar, vai ficar melhor Quatro, ó, nem vi quanto ganhou ali Mas foi uma lapa na segunda já, hein Aí a gente vai sair, vai voltar na fogueira, queimar outro braseiro E, mano, é um loop infinito Daqui a pouco ele tá te pagando 500 mil por rodada E ele paga mais do que você vê ali Porque o que acontece, mano Tem a... Aqui, ó Alma do Senhor dos Gigantes, mano Você pode ficar usando as almas dele também, ó Ficar duas vezes é mais 50 mil Viajar, Majula, Fogo Distante Ou seja, pra você fazer ali 10 milhões, mano Você vai ter que matar ele umas 20 vezes, tá ligado Depois do NG7, né Ó, vitalidade Vou colocar Inteligência Tá, 20 Fortitude 32 Vida... Aqui, ó 30, 31, 20 Ó, sei que o vídeo tá um pouquinho longo Mas eu vou fazer só um cortezinho aqui Vou ficar farmando nele um tempinho ali E vamos ver que nível que a gente fica no final desse vídeo, tá Depois a gente vai arrebentar Zerar E ir pra DLC Bom, voltei aqui, Mafia Já tomou uma cota aqui já há um tempão, mano Olha o nível que tá a fogueira Nível 24, mano A fogueira do Gigantão Eu ia farmar 20 milhões Mas eu falei, mano É muita coisa pra cabeça, tá ligado Porque, na verdade Eu farmei 10 milhões e 800 mil Aproximadamente Detalhe Nunca esqueça de pegar o Braseiro ali Apesar que, tipo Você pode voltar e pegar agora Caso você não pegou Você nunca vai ficar sem Isso não tem como Mas É isso Eu comprei muitas flechas Percebi que a flecha de Magia que mais dá dano nele, né E é isso Vamos voltar pro santuário Vamos gastar essas almas Vamos lá Aproveite também Se você, por ventura Estiver acompanhando esses vídeos aqui Pra você zerar o jogo Qualquer coisa do tipo Já compra todas as pedras Que ela tem disponível aqui Faz o upgrade na armadura Que você já quer usar, entendeu No caso, eu upei essa daqui, ó Do Faran 10 Aí o elmo dele Cadê o elmo de Faran Daí só deu pra colocar no mais 6, tá As peças convencionais Deixa eu ver Faran 6 E Faran 6 Lógico que eu vou ficar um chumbo, né Só que agora a gente vai gastar as almas E tira esse peso, mano 35 Fortitude 40 Vitalidade 30 6 espaços de conhecimento, tá bom Nossa, não deu pra subir tanto Como eu tava imaginando, não, hein Força 25 Destreza 45 Resistência 40 Fé 47 A arma não subiu tanto De 404 pra 413 Mas nossas defesas também subiram Consideravelmente Deixa eu ver Pronto Fiquei com a rolagem leve Mesmo com a armadura pesada Bom Eu acho que é isso, Mafia Por esse capítulo aqui Acabou sendo maior, né Porque eu queria fazer o farm Dos 10 milhões E é isso 16 milhões Total de A gente já tinha 6 milhões Do jogo normal É isso É É isso mesmo Então é isso, Mafia Espero que vocês tenham gostado do vídeo No próximo Possivelmente A gente vai no Pacto dos Peregrinos Ou A gente zera o jogo Depois vai pra DLC Eu vou ver aqui certinho Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tá aparecendo no final A playlist completa Tamo junto Um abraço Valeu E até a próxima É nóis Tchau Tchau Tchau